Eu vim conhecer a nossa comunidade aqui, vi a nossa real situação, a qual nós divulgamos aí com os meios de comunicações, a qual que tem famílias, bastante crianças, idosos, deficientes, e que nós estamos fazendo um momento muito difícil, né? A qual o governo, juntamente com a polícia, tem simplesmente, de certa forma, querido oprimir as famílias aqui, como se elas fossem simplesmente mais um intruso nessa sociedade. Então ele veio aqui para conhecer, para ver se é real essa nossa divulgação pelos canais de comunicações aí. Então eu gostaria de apresentá-los para ele, vocês para ele. Vamos recebê-lo com uma salda de palmas. Você quer falar? É, então, a gente está aqui, em nome da Ocupação e Esperança, Luiz, agradecer de coração a sua presença, e explicar um pouco que aqui tem 2.539 famílias, a gente está aqui num desespero total, total, a gente já não sabe mais para onde correr, o que fazer, se não fosse o meio de comunicação hoje, que está nos sendo visto, né? E nos apoiando, porque se estivéssemos sozinhos, eu acho que tragédia já teria acontecido. Então, assim, de coração aqui tem muita criança, muita, muita criança mesmo, mas muita gente necessitada da ajuda de gente, sabe assim, igual o senhor, igual o Frei, igual o pessoal que está aí nos apoiando, porque são gente fragilizada. Nós somos pessoas pobres mesmo, então, assim, não tenho nem vergonha de falar isso, precisamos de ajuda. Hoje eu imploro, encarecidamente, em nome de todas as famílias da Ocupação e Esperança, pelo socorro, porque se não vier o socorro, o massacre haverá com certeza. Mas a gente não quer isso, a gente quer paz, a gente quer um entendimento com a própria igreja, com o próprio pessoal do governo, enfim.